É esse meu caminho, é esse meu caminho Mas aqui, no próximo caminho E há-nos olhos para a estreita Mas é aqui meu caminho E há-nos olhos para a estreita Oh, o primo que tem és tão franquinho É uma frente na minha esquerda A brilhante leste africana, que nem costa verá. É que a gente vem com o sé, é que se pudessem já vir. É que a gente vem com o sé, é que se pudessem já vir. E o que leva-se a vida para dizer, e és ponta tu para ver. É o que leva-se a vida a acceder, mas não és ponta tu para evitar. Porque és ponta o tu rica, e é viva-te o nosso como será. Que és ponta o tu rica, e é viva-te o nosso coração. Que leva-se a ponta alegria, e é viva-te a ponta alegria. Que leva-se a ponta alegria, e é viva-te o nosso coração. ها, é viva-te a ponta alegria, e é viva-te o nosso corazón. É que a gente tem que passar a ponta alegria, e é viva-te o teu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você diz isso aqui?